E aí comunidade gamer, tudo certo com vocês? Beleza então, bom Eu sou o Muma e neste vídeo Aqui é um vídeo especial do Manager Muma No Pro Evolution Soccer 2015 É um vídeo só de contratações Vocês vão ver aí que foi um vídeo que eu consegui Por conta das circunstâncias que foram acontecendo Eu consegui juntar uma boa grana e consegui Trazer vários jogadores e eu gastei Tudo com esses agentes top Das estrelas da UEFA Champions League Foi um bom investimento, eu acho Porque são sempre jogadores A 60% de chance de tirar jogadores Acima de 80 E 40% de tirar de 75 e 79 Então vocês vão ver Que eu vou pegar essa primeira parte Foi com o dinheiro que eu ganhei Das partidas que nós jogamos E com isso eu já vou investir esse dinheiro Precisamos reforçar a equipe Então sempre, quanto mais craques Melhor ainda Vamos ver quem que nós vamos tirar no nosso primeiro vídeo Já sabem da história da sexta bola Eu não contei nesse primeiro E tá aí Já foi sorteado ao jogador É um goleiro Seu goleirão matando no peito E quem tirou foi ele O Subalic Goleiro croata do Monaco Monaco aí que inclusive conseguiu a classificação Eliminou o Arsenal Na UEFA Champions League Numa boa atuação fora de casa Ganho de 3 a 1 fora de casa Em casa ganho de 2 a 0 Passou perto da eliminação Mas no fim das contas acabou jogando melhor Uma equipe que se não me engano ficou 9 jogos sem perder E foi muito bem no campeonato Em francês E como é que eu sei disso? Vamos perguntar para o Muma Como é que você sabe disso? Olha, é muito simples Tem o canal Meu canal Minha página no Facebook O Manager Muma Depois vai aparecer para vocês acompanharem Mas vai lá no Facebook Curte a página O Manager Muma Porque lá eu sempre estou postando informações Sobre o futebol europeu Futebol nacional Informações sobre o futebol em geral Para você ficar sempre antenado Está sempre por dentro Sempre tem algumas curiosidades Algumas informações interessantes Que eu procuro trazer para vocês Está aí aparecendo aí na tela E foi assim que eu consegui Passar as informações A respeito do Monaco Naquela time que em tese Não tem muito destaque Mas já foi até finalista Já fui fechando para o Liga Há um tempo atrás E o que eu disse agora, gente Eu quando eu desliguei Depois dessa contratação Eu fiquei um tempo sem jogar o jogo Quando eu voltei Eu vi que tinham 3 presentes Aí de retribuição Por problemas técnicos Que ocorreram na Konami E a Konami devolveu para a gente Três prêmios Dois prêmios de 10 mil Um prêmio de 12 meses Conseguiu juntar 33 mil Então o que eu vou fazer com 33 mil Vou e vou gastar Na UF Champions League Estranho Na UF Champions League Vamos atrás aí Então sem perder tempo Vou ver se a gente consegue tirar Uma bolinha preta agora E ver se melhora a nossa vida Né Vamos ver Eu acho que não vai não Eu contei ali Acho que foi bolinha amarela Que saiu isso Uma mão de bola preta E pá Vem a bolinha amarela Bom E quem que nós tiramos agora aí O seu jogador aí Matando a bola no peito Vamos ver quem é É ele O Char O zagueiro Aí 77 Categoria geral O zagueiro O jogador está precisando De zagueiro Né O nosso time está Um time muito legal No momento de campo No ataque A nossa zaga não está muito boa Então seja bem vindo A Ixar Né Então vamos sem perder tempo Aí já Vamos para trazer mais um jogador Porque a gente quer Jogador com a bolinha preta Né Jogador crack Jogador acima de 80 Vamos atrás aí Vamos ver mais um sorteio Vamos ver se deu agora Acho que se bobear Deu até uma bolinha preta Vamos ver se a gente deu sorte Agora Demo foi porcaria nenhuma A gente não conseguiu Bola preta Mas de qualquer forma É um bom jogador Jogador entre 75 e 79 Vamos ver quem é Ó 79 Tranquilo Barnetta Tá bom Tá bom Bom jogador aí Né Um jogador meio campista criativo Joga em todas as funções Aí do meio de campo Do nosso time aí Ofensivo Seja bem vindo Barnetta Bom jogador aí Jogador Né Que vai ser bastante útil Para nós aí No decorrer aí Da nossa busca Pelas cabeças aí Do My Club Das divisões Né E agora O nosso último jogador Né Você vê que só tinha Mais 13 mil Botei todo o dinheiro Que eu tinha Nessas contratações Apostei tudo agora Para trazer bons jogadores E vamos ver aí Ó Agora sim A bola preta No último Né Também não podia ser Toda hora A bola amarela Vamos ver quem foi Que a gente tirou agora Foi Kirchhoff Zagueirão Também outro zagueiro Zagueiro alemão Do Schalke Bom zagueiro Bom pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram aí Deem um curtir no vídeo Se inscrevam no canal Se quiserem mais vídeos Como esse Comentem aí Também curta a nossa página No Do Facebook Né Lá no Manager Muma Também tem o Gamer Muma Também que eu faço Gameplay de outros tipos de jogos É isso pessoal Valeu Um abraço Tchau tchau E aí como das games Do certo com vocês Beleza então Bom eu sou o Muma E essa aqui é a Fabi Oi pessoal Tudo bem É E a gente vai continuar Nosso jogo aqui No Batman 3 Beyond Gotham Do Leg Tchau Tchau Tchau